Além de estar aí comendo uma comida deliciosa, está nos prestigiando E tem muita música ainda aí com o Arce Lima, com o Jefferson Mendes Vai voltar ainda aqui Rafael Steranjo E claro, nós vamos deixar cantar também o nosso apresentador aqui, Edmiano Mas vamos um pouco mais de música aí, essa música é lançamento Pra se ouver o carnaval o ano que vem, já pro carnaval o ano que vem Se não tiver, vocês vão curtir aí nas festas de final de ano Pode sobrar meu querido, tá ali Eu sei que você gosta de brincar, brincar de correr, se esconder e me beijar Você também gosta de soeira, sarra, não quer ver, eu vou pedir quando parar Então, vai Eu sei que você gosta de brincar, que eu sou seu cavalinho, que você vai me mudar Agora senta, vem no vagarinho Pode montar a vontade, vai dentro do seu cavalinho Agora senta, vem no vagarinho Pode montar a vontade, vai dentro do seu cavalinho Eu sei que você gosta de brincar, vai dentro do seu cavalinho Eu sei que você gosta de brincar, brincar com o morrer, se esconder e me beijar Você também gosta de brincar, se esconder e me beijar Eu vou pedir quando parar, eu vou pedir quando parar Então, vai Então, vai Vamos ver se imaginar Eu sei que você gosta de brincar, que eu sou seu cavalinho Agora senta, vem no vagarinho Valeu, rapaziada Vamos ouvir com o pessoal Começando a querer dançar Mas logo logo Vocês vão conseguir se soltar E vão dançar